Vem aprender o amor que Jesus nos ensinou Ir à igreja é muito bom, mas fazer o bem é bem melhor Aqui não precisas provar nada pra ninguém Eles têm os seus escolhidos, então escolha-te a ti também Eu sei, eu sei que o mundo vai de mal a pior Ninguém se importa com a vida de ninguém O ser humano está perdido pra sempre Muguiê, me caca Muguiê Muguiê, me caca Muguiê Muguiê, me caca Muguiê Muguiê, me caca Muguiê O mundo tem ido de mal a pior Ninguém quer fazer o bem, tão à espera do Salvador Tão à espera de morreres pra te oferecerem flores Só debaixo num caixão em que eles demonstram amor Sim Onde é que estavas tu, dia da marcha? Quando o povo acordou, mataram o rei de Namahá É o mesmo rei que nos ensinou a pensar fora da caixa Todos querem um novo rei, mas ninguém se candidata Todos querem cena feita, mas ninguém quer fazer Todos esperam por um gangsta, mas ninguém quer ser Mais de mil comentários na revolução do Clemente Mas na hora de ir pra rua foi sozinho, como sempre Eu canto o que sinto, não sigo tendências Eu vivo a minha vida, não vivo de aparências Ninguém diz o que devo rimar, eu conheço as minhas doenças Faço o contrário do que eles pedem, depois aguento as consequências Eu sei, eu sei que o mundo vai de mal a pior Ninguém se importa com a vida de ninguém O ser humano está perdido pra sempre Onde é que estavam esses que prometeram de saúde Roubaram do ar e te obrigaram a respirar com tubos Onde é que estavam os teus amigos, te abandonaram Mas na hora deles foste obrigado a passar com tudo Então, como é que é, estás à espera que alguém nos mude Quem esperas que faça isso se tu não tens atitude Os manos já nem rimam, sei nas sérias Parece que o rap com a mensagem está de férias Eu já sonhei com o rap moz, mas fiquei fodido Quando percebi que o rap moz não sonha comigo Às vezes temos fingido que nós somos unidos Mas todos nós sabemos que o rap moz está dividido Apagaram minha cidade da lista Depois negaram quando eu falei na TV Que esse povo é tribalista Falaram cenas contra mim Me apedrejaram meia volta Me abraçaram, disseram que sou realista Luto pelos meus direitos Meritíssimo protesto Que eles respeitem a nós É tudo o que eu peço Se a verdade tem uma consequência Eu aguento o preço Se eles estão à minha procura Este é meu endereço Eu sei Eu sei que o mundo vai de mal a pior Ninguém se importa com a vida de ninguém O ser humano está perdido pra sempre Eu sei que 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 eu sei Transcrição e Legendas Pedro Negri